E aí pessoal, suave, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu não tô sozinho, eu tô aqui com o meu amigo Wesley! Não, eu tô aqui não. Tô brincando! Não é assim! Mentira, eu tô assim, oi galera, beleza! Beleza, é claro que eu tô legal e você tá? Eu tô muito legal, mas sabe de uma coisa muito importante? Que a galera que tá assistindo esse vídeo tem que deixar o like, gente, é like, like, like! Porque hoje estamos aqui pra fazer uma corrida de Lucky Block, porque eu vou ganhar! E o tema dessa corrida de Lucky Block é Play 5! PlayStation 5! Olha, você já comprou o seu? Eu já, é claro que já comprei aqui, ó! Super rico ele, hein! Já tem o PlayStation 5, porque eu não vai dar não, gente! Não vai dar pra ter o PlayStation 5 nem tão cedo! Então é isso! Agora fica com as regras da corrida de Lucky Block e... Falou! O minigame Corrida de Lucky Block funciona da seguinte forma. Quem chegar em primeiro, no fim do mapa, com todas as Lucky Blocks quebradas, vence. Mas a corrida está cheia de níveis. Parco na lava, corridas com velocidade, e esses níveis não podem ser pulados. Então, para começar, todos os jogadores vão ter uma picareta de ferro e 64 pães. Façam suas apostas e que vença o melhor! Então voltamos, agora que vocês já sabem a regra. Tá preparado, Erwin? E se ninguém não souber a regra? Mas eu acabei de mostrar as regras! Não, mas se ninguém não entendeu. Ah, não, 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 não... É super simples, é só correr, quebrar, quebrar, correr, entendeu? É isso aí! É 3, 2, 1, valendo! Se prepara para perder! Vai, quebra! Ah, não, vai! Oh, oh, bruxinha, bruxinha do meu coração! Ele quebra as Lucky Block, tá? Vai, quebra as Lucky Block! Ah, PN10, socorro! Nossa, viu tudo, meu Deus! Boa! Ó, gente, o que vocês acharam dessa Lucky Block super bonita do Playstation 5? Gostou? Gostou, Erwin? Meu Deus, é um Lucky Block cara, né? É, é um Lucky Block cara, gente! Essa Lucky Block aí tem um alto valor! Tá, ó, vamos lá, valendo, valendo! Ups! Ups! Ei, Enderpeel, eba! Ó, uma coisa que eu esqueci de falar... Opa, tá de noite, tá de noite, tá de noite! Que você não pode burlar o parkour com blocos, tá? Não pode, mas se você tiver Enderpeel, você pode usar, tá certo? Ah, entendi, tá bom, então! Você tem que fazer o parkour... Tudo certinho, entendeu? Ô, meu Deus, eu tô com medo aqui dentro! É mereço, é mereço, é mereço! Tá, gente, agora a gente vai começar a falar um pouco sobre os videogames! Deixa eu dar um dificulte! Socorro, eu quase morri! É, e aí, o que você achou do novo Playstation 5, Wesley? Meu Deus do que tá falando! Ó, eu achei super legal, hein! Mas, e aí, entre o Playstation 5 e entre o novo Xbox, qual você compraria? Ah, Playstation 5, né, claro, né? Ah! Ah, de verdade mesmo, de verdade mesmo, você é fã mesmo? É claro! Ah, legal, legal! É, na verdade, na verdade... Por que você não é fã, não é? Não, eu sou fã também! Eu compraria o novo Playstation 5, assim... Se alguém quisesse me dar de graça, eu aceitaria, com certeza! Ah, aí até eu, né? É... Mas, enfim... Entre o novo Playstation 5 e o Xbox Series X... O novo Xbox, eu vou chamar assim... Eu ainda prefiro o novo Xbox, sabia por quê? Por quê? Porque ele é mais potente, cara! Hum... Que legal! Mas ele é mais potente, então, pelo fato dele ser mais potente, é tipo, melhor, né? Ah, é! Ah! Mas, em compensação, ele é mais caro! Ai, quase caí! Boa! Eu, 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 eu quase caí, na verdade eu morri, né? Mas, quer saber uma curiosidade? O quê? A Sony, que é a dona do Playstation 5... E a Microsoft, que é a dona do Xbox... Elas não são competidoras? Sabia dessa? Elas não competem! Elas não competem! Tu não sabia dessa? Ah, porque as duas vendem, né? Então, não tem... Não, não é isso! É porque a Microsoft tem um patrimônio de muitos, muitos, muitos trilhões de reais! E a Sony tem um patrimônio de muitos, muitos, muitos milhões de reais! Ou seja, o patrimônio da... No Microsoft é muito! Então, é tipo, 60 vezes maior que o patrimônio da Sony! Ou seja, as duas não podem, entre aspas, concorrer juntas! Porque a Microsoft é muito maior, entendeu? Ah, entendi! Mas você tá lendo aí em Sony! Ah! Os adultos! Meu Deus! Explodir foi tudo! Olha, eu vou ganhar essa corrida! Eu tô chegando, hein? Eu tô chegando! Eu vou ganhar essa corrida! Eu vou ganhar essa corrida! Ah, quero ver, quero ver! Eu só queria uma flecha! Eu só queria uma flecha, gente! Então, é isso aí! Eu também só queria uma flecha! Mas uma coisa que não tem no Xbox, e que é uma coisa muito incrível, e que tem no PlayStation 5, é o novo controle! O controle... Eu não sei se você já viu alguns vídeos, mas o novo controle tem uma tecnologia realista! E aí, quando você joga o joguinho, você pensa que realmente você tá dentro do jogo! Porque dá a sensação que você está dentro do jogo! Isso deve ser uma coisa... Isso deve ser a melhor sensação da vida! Ei, eu quero muito comprar um PlayStation 5! Meu Deus! Vou... Vou... É tipo aquele negócio de... De como é que fala? De você... É tipo... Como o controle vibra? Alguma coisa senão, né? Não é senão, né? Exemplo, se um jogo tem vento, e aí você sente o controle vibrando, e aí se você entra dentro da água, aí você sente que você entrou dentro da água, e se você quebra um vidro dentro do jogo, exemplo aqui no Minecraft, você sente que quebrou o vidro, você sente a resistência do vidro! Então, isso é uma coisa que não tem no PlayStation 5, e é uma coisa que deveria ter no PlayStation 5, porque... Quer dizer, deveria ter na Xbox, tô falando errado, e é uma coisa muito, muito legal, não acha? É claro! Imagina você tá quebrando, a gente tá jogando no Minecraft, você se sente quebrando a gente, hein? Nossa, deve ser a sensação... A melhor sensação da vida, gente! É... É... Deve ser uma coisa muito, muito top! Ai... Ai, eu tô com muita vontade de comprar o PlayStation 5! Eu vou pedir pro banco me dar um! Ah, não! Não, que total lucky block! Que total lucky block! Ah, tem uma pegadinha aqui! Tem uma pegadinha aqui, né? Que pegadinha o quê? Que pegadinha o quê? Ah, tem nada disso não! Tem nada disso não! Calma, quase que eu caio! Quase que eu caio, galera! Boa! Ai, ai, ai! Vai! Ó, já tô aqui na frente, hein? Você vai perder! Você vai perder! Ah, não vale... Não, não... Não vale ganhar, não! Não vale ganhar, não! Ah, não vale ganhar, não! Não vale ganhar, não! Não vale ganhar, não! Beleza, beleza, tá? Tudo bem! Ah! Deixa eu ganhar a primeira mulher do padre! Ah, é assim? Vamos ver, então! Ah, não! Eu morri, morri! Meu Deus, sai, vamos! Deixa eu ganhar a primeira mulher do padre! Ai, eu só queria uma flechinha! Onde é que tem uma flecha? Eu também, só queria uma! Ali eu tenho... Não, tem lugar ali! Cadê eu tô? Ô, Wesley! Ah! Ah, caiu! Meu Deus, ele caiu igual um pudim! Boa! Ó, tá! É, eu gosto de pudim! Eu vou guardar isso aqui! Ah, eu também gosto de pudim! É gostoso! Tá, ó! Hum, eu achei uma coisinha bem legal! Eu vou atazanar aqui pra ele, pra ele, pra ele! Deixa eu ver o que eu posso fazer! Ó, já peguei spawn point? Acho que eu não peguei spawn point, hein! Ai, tá sem spawn point! Se você também não pegava spawn point, não! Pega, não! Eu perdi o spawn point! Ó, eu vou dar spawn point com a mão! Porque quando eu abrir o lock block, eu perdi o spawn point! Então eu marquei aqui... Cadê tu, Wesley? Eu não, eu tô por aí! Ah, tá por aí! Tá por aí! Que estranho! Eu tô por aí, é sério! Tá por aí, sei! Eu vou ganhar aí no lugar do pardo do... Aham, sei! Sei, sim! Deixa eu ver! Aham! Calma! 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 Boa! Deixa eu fazer assim! Não morri, não morri, não morri! Não morri! Boa! Cadê você? Você tava na frente já? Não! Corro! Boa! Caiu! Eu tava tentando te zoar, mas eu não consegui! Ah, eu vou ganhar essa! Eu vou ganhar esse negócio! 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 Uhul! MLG! Ai, eu morri! Meu Deus! Você sabe fazer MLG? É, tem que fazer MLG aqui na frente! Tem que ser bom na MLG, rapaz! Ainda bem que eu sou bom na MLG! Consegui! Boa, boa, gente! Ó, eu já tô quase ganhando! Sabe por quê? Porque o Playstation 5! E o Playstation 5 me disse que eu ia ganhar! Porque eu vou ganhar! Porque aí, quem ganhar, ganha o Playstation 5 na vida real! Já pensou? Ei, já pensou se eu fizesse um vídeo assim? Nossa, imagina! Aí que eu ia treinar bastante! Ô, Nathana, a próxima vez você me chamar pra fazer Corrida Look Block aqui, você não me chama no mapa que tem parkour não, tá bom? Só me chama no mapa que eu sou rap! Meu Deus! Eu sou horrível em parkour! Meu Deus! Meu Deus! Mas você sabia que tem um negócio de velocidade ali, né? Eu sei! Aí você pega a velocidade e sai correndo feito um flash! É, eu esqueci que tem uns negócios aqui, tem um negócio de fazer mais rápido, né? Vou ganhar! Ganhou? Vou ganhar! Vou ganhar! Tô chegando! Tô chegando! Só tem mais um a Look Block! Rebrei meu último a Look Block! Agora é só fazer o parco que eu vou ganhar! Ganhando a Look Block! Ganhando a Corrida! Eu sou o Super Chantan! Eu vou ganhar do Wesley! Ô, Wesley! Eu vou dizer que foi fácil, cara! Foi fácil! Calma! Você já vai ver! É, tá no foco do parkour, ó! Você já vai ver a vitória! Opa, cheguei aqui! Agora eu só tenho que fazer o mais difícil, que é acertar a Enderpeel ali! Calma! Vai! Acerta! Não, não! Acerta não! Pra quê? Acerta! Acerta! Aê! Errei! Por pouco! Meu Deus! Boa! Calma, calma! Eu não vou perder! Eu não vou perder! Calma, calma, calma! Corre! Ai, cadê ele? Ô, você realmente não consegue? Meu Deus! Tô chegando! Põe Bloco logo aí! Tô chegando! Meu Deus! É mais fácil! Tá, eu já vou ali! Boa! Deixa eu já ver se eu consigo! Pera aí! Podia colocar Bloco? Podia! Aí podia! Ah, achei que tinha que passar! Não! Só não podia na lava! Ah, entendi! Ai, gente! Meu Deus! Eu aqui me sacrificando aqui pra poder passar o parco do fulano aqui! Ele me arrasou no parco ali! Tá, é agora! Chegou a hora! Ai, meu Deus! Eu caí no parco! Não pode ser! Não pode ser! Eu tô emocionado! Isso, continua caindo! Boa! Respira! Respira, inspira, respira, inspira! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não tô em lugar nenhum! Ai, cai! Meu Deus! Eu sou muito ruim na Enderpeel! Não, não! Eu desisto de jogar Enderpeel! Que bom não é que você é ruim na Enderpeel! Eu desisto de jogar Enderpeel! Não é possível! Aqui tem que fazer MLG! Isso, isso, isso! Boa! Eu acertei ele em Enderpeel! Consegui! Não, 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 calma! Boa, morreu! Boa, morreu! Virou purê, virou purê! Ah, não acredito! Boa! Tá! Ai, vamos lá, vamos lá, gente! Eu não acredito! Agora, é só... Ó, tem parco, hein! Eu sei que você não é bom no parco! Vamos embora! Ó, vamos lá! Não! Vamos lá! Calma, calma, gente! Eu vou conseguir, calma! Vai! 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 Vai não! Vai! Vai não, vai não, vai não! Vai! Vai! Consegui! Calma, agora é só acertar Enderpeel! De novo! Vamos lá! É três! Não, vai não, vai não, vai não! Erra, erra, Enderpeel! É um! Errou! Errou, galera! Acerta, 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 acerta! Ai, morri, morri, morri! Acertei! Boa! Acertei! Acertei! Uhul! Ganhei! 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 Uhul! Ganhou! Isso, gente! Gente, eu sou o vitorioso dessa vez! Eu tô invicto, eu tô invicto, Wesley! Ninguém ganha de mim! Oi, Wesley! Ah, na verdade, na verdade, você não tá invicto, você tá inatando, hein? Boa, gente! Então é isso! Essa foi a corrida de Lucky Block do tema PlayStation 5! Comenta aí nos comentários se você prefere o 5, o PlayStation 5, ou se você prefere o Xbox novo, o Series X! Ó, de verdade, gente, o PlayStation 5, ele ganha no quesito controle, ele perde no quesito videogame, porque o videogame do Xbox, ele é um pouquinho melhor, pouca coisa! É isso aí! Então não se esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante, também dar aquela passada no canal do Wesley, que ele tem um canal em dupla com o Zinho, o nome é Wesleyzinho, ó, Wesleyzinho, chega de novo! É o Zinho, cabeçudo! Cabeçudozinho! Ele vai ver esse vídeo, hein? Ele vai ver esse vídeo, hein? Vai, vai! Então é isso aí! Aquele beijo pras meninas! Um abraço pras meninas! Ou um beijo pras meninas! Um abraço pras meninas! Valeu! Falou! E tchau! Adiós! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho